Vou fazer uma atualização do jardim aqui de casa com vocês. Hoje é quarta-feira. Na quinta-feira da semana passada eu comprei algumas plantas e desde desta bendita quinta-feira que eu comecei a sentir meus pés inchando. Aí eu tô com suspeita de chikungunya. Olha isso, gente, que feio. Obrigada, uma braca nele. É nossa, tá bem. Assim, assista, olha. Eles trouxeram pra mim queimada ontem. Olha o milagre, vocês presenciaram o milagre. Essa que a Samanta faz às vezes bem torradinha é a parte mais cheirosa e mais gostosa, que ela fica crocante, ó, gente, ó. Enfim. Uma coisa que eu sei que o meu pai faz, estende umas roupas velhas aqui na pão de chão, isso. Na entrada da casa. Aí eu tô descendo com dificuldade, que eu tô com suspeita de chikungunya. Eu quero mostrar pra vocês aqui que eu não tô podendo mexer nas plantas. Mas eu quero mostrar pra vocês que eu tenho medo de... Ahn? Coisa fresca? Ó, as coisas que me fazem raiva no dia a dia é isso, ó. Ele bota no meio das minhas plantas um pano velho, estendido. Eu não tô nem podendo andar, gente. Eu tô tendo que chorar isso. Por quê? Porque pra não machucar as plantas, sendo que passou o dia aí, né? Enfim, vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Eu comprei essa daqui. Justamente no bendito dia que eu comprei as plantas, gente, comecei a sentir meus pés inchando. Sem levar nenhuma pancada, sem ter nenhuma torção, sem ter nada. Aí comecei a sentir esses pés inchando. Aí fui pro médico, aí desde então tô sofrendo já faz mais de uma semana. Uma semana, né? No caso, faz amanhã. Aí tô andando com dificuldade, e com o meu remédio agora, que eu mudei a medicação hoje, e eu acho que eu tô melhorando. Por isso que eu vim aqui mostrando. Essa daqui, ela é a mimo do céu, que a mulher disse. Ela tem essas florzinhas lilás. Eu não sei se vão estar todas bem acordadas agora, porque já tá anoitecendo, eu lembrei de gravar isso agora. Essa aqui foram duas que o meu pai queria, só que ele queria a flor da fortuna. Só que o que eu vi é que tinha a árvore da fortuna. Aí a mulher disse que essa é a árvore da fortuna, no caso, tipo, é um menino e uma menina, que geralmente ela é junto com a árvore da felicidade. Eu achei ela também muito linda. Eu achei interessante trazer as duas juntas. Então, essa é a árvore da fortuna, essa é a árvore da felicidade. Comprei as duas juntas. E essa flor, a mimo do céu, se eu não me engano. Tem coisa, eu deixo corrigida aqui embaixo, escrito. Aqui é as mudinhas que eu tinha feito, né? Antes de eu fazer essas compras. Aí eu comprei esses dois trevos de três folhas, ó. Eles são roxinhos, eles já estão indo dormir, ó. Eles ficam mais assim, mais abertos, assim, ó. Só que, como eles estão indo dormir, já já eles ficam assim, fechadinhos, bem fechadinhos, ó. Eles estão fechando, estão começando a fechar porque está escurecendo. Aí, comprei dois, que o meu pai pediu um para dar para uma amiga dele, da igreja, que é uma senhora que gosta muito de planta. Então, eu trouxe dois. Todos esses, vocês podem ver que estão no saquinho ainda, porque desde esse dia eu fiquei assim, doente, então eu não pude mexer nessas plantas ainda. Passar para já, nem para nada. Aqui é uma arruda, que eu comprei também no mesmo dia. Essa daqui, a mulher disse que o nome é Beijo, ela é muito bonita. Eu achei ela muito linda, ó. Também gostaram das mudinhas dela. Aqui são as flores de hibisco que já tem aqui em casa, né, que vocês sabem que eu peguei elas do... Eu que fiz a mudinha delas, elas cresceram assim do zero. Tudo já tinha, né, o resto. Aí, essa daqui também é novidade, ó. Essa daqui, eu não lembro o nome dela, ó. Tem que tirar, gente, daqui, realmente. Mas, o dia que eu mais tive a melhora foi hoje. Desci um pouquinho mais, saquem dela. Tem que tirar, né? Aqui, ok. Essa que eu mostrei o nome, essa que disse que o nome é Beijo, dois trevos de três folhas, porque não tinha o de quatro, mas eu gostei deles. São muito bem-vindos, mas a gente deu até atrás de comprar o de quatro. Uma ruda, essa aqui, eu acho que é Mimo do Céu, e uma árvore da fortuna, uma árvore da felicidade, que elas são pra ser, assim, um casal. e aqui, uma pimenta, eu esqueci o nome, eu acho que essa é dedo de moça, essa é malagueta. Eu sei que ela disse que essa é mais suave, essa é mais forte, mas eu não comprei pra, assim, ah, pra comer, não. Minha intenção é deixar isso colorido no jardim, porque dá uma vida, não é? Olha que lindo. Aqui é outro trevo que a mulher vendeu pro meu pai como trevo de três folhas. Ela chamou de trevo, mas em todo canto que eu pesquisei na internet não apareceu nada dessa. Essa, nos vídeos anteriores, daqui de casa, vocês veem que saem umas florzinhas amarelas. Ela abre várias florzinhas pequenininhas aqui amarelas, e a mulher disse que o nome é trevo. Já essa daqui, também saem umas florzinhas. Ela é trevo de três folhas, né? E as florzinhas dela eu trouxe com flores, sabe? Mas eu não tô achando flores aqui, eu acho que as flores que tinha devem ter aqui, ó. Saem essas flores. Só que como já tá nesse horário, já tá anoitecendo, não tem como mostrar pra vocês, não tá aberto. Já tá bem escuro agora, né, gente? Comecei a ouvir e tava um pouco mais claro. Essas foram minhas compras. Esse trevo já tinha, esse alecrim. Já tinha, no caso aqui desse lado foram essas duas pimentas. Aqui é mais flor de hibisco, que foi dessa que eu plantei do zero. Leão pede tangerina. Será que é só isso, gente? Pelo que eu me lembrei, sim. Agora que eu dou uma melhorada, eu vou logo mostrar minhas flores, porque eu queria mostrar o momento atual. Então, confira aí no canal. Ai, gente, eu acho horrível isso que o meu pai faz. Aqui já não tá essas coisas bonitas. As paredes assim, por causa da chuva, né, que é, aqui é, é de tinta, né, é pintada. Já não tá essas coisas lindas. Aí ele bota na entrada da casa o pano vai de chão. Isso que é o pano vai de chão. Se me estressa tanto de um jeito, vou tentar nem me estressar. Tive vários problemas com o estresse agora de um momento. Problema de saúde mesmo. Mas é isso. Vou, todas essas, como vocês viram, tem só uma, né, eu vou tentar multiplicar elas. Quero deixar o jardim bem florido. Igual essa daqui, que só era uma, né, no caso daqui, essas três grandes. Era só um pedacinho que eu peguei. Sim, eu peguei. Tem aqui essas três grandes. Já tem mais essas duas aqui que são da mesma. Tem umas aqui que eu tô tentando, ó. Onde tem essas garrafas é eu tentando, fazendo mudinha. Mudinha é pra, pra dar, também pra outras pessoas. Tem ela ali, ó. Eu tô tentando deixar bastante cheio de cores aqui no jardim. Já que não é um jardim grande, eu quero que seja jardim pequeno, mas colorido. Não com folhagens, assim, aleatórias. Eu quero deixar bem lindo. Essa foi a atualização do jardim aqui de casa. Tá? Então, é... É isso. Ah, sim. Quando eu fui comprar, gente, ainda essa daqui, essa aqui foi que eu ganhei. tem ela ali também, porque essas estão na frente que eu não tive também de ajeitar. Eu esqueci o nome dela, mas tinha ela da folha preta. O Luciano, meu namorado, ele achou linda da folha preta. Ela não é uma planta barata. Eu não sabia que ela era tão requisitada. Tem a verde e tem a preta. Mas não me interessei muito, não. Porque isso daqui é legal pra espaço grande, pra ficar aquelas... Botar muitas delas e ficar muitas folhas, né? Eu quero flores, né? Como eu falei pra vocês. E é isso. Tá muitas coisas pendentes aqui. Ah, e aqui, gente, do dia pro outro cresceu. Ai, meu Deus, como é que eu subo aqui agora? Tô igual uma pessoa da terceira idade. Aqui eu cortei, ó. Antes de eu ficar doente, eu cortei, ó. Olha o tamanho que já tava, verdade. Eu deixei tudo arredondado, gente. Olha aqui o tanto que já cresceu. Aqui, aqui, aqui. Ela cresce do dia pro outro. Ela cresce, assim, desesperadamente. Assim que eu melhorar, eu vou dar uma ajeitada aqui no jardim, vou cortar, rodar a planta de novo. E é isso. Então, até a próxima. Beijos. Tchau.